Alessandro, o Sr. Benjamin quer falar com você. Está pedindo para ir vê-lo. Sente-se, doutor. O doutor Cervera me disse que o senhor queria falar comigo. Quer me dar algumas instruções? Chegue mais perto. Acabei de mudar meu testamento. Acabei de te nomear. Meu herdeiro universal. A mim? Por quê? Vem cá. Se aproxima. Por que você é meu filho? Patrão, eu acho que está delirando. Não, Alessandro. Não. Não. Estou delirando. Você. Você. É... O sangue... Do meu sangue... Meu... Único... Filho... Patrão. Patrão, o Sr. Benjamin. Não. Não, 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 não. Isso não, não, não pode ser. Não, 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 não morra. Não, não me diga que é verdade. Não morra. Não, 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 não pode ser. Não, não, não posso ser o seu filho. Ele conseguiu dizer alguma coisa? Pois é. Eu sou o herdeiro dele, universal. Ele me disse que eu sou o filho dele, padre. Um único filho. Mas isso não é verdade, meu padre. Isso não é possível. Como é que eu posso ser filho dele? Sim, Alessandro, sim. Benjamim, Alomonte, era seu pai. Ah. Não, 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 não. Não, não. Acrichten. Obrigado.